Esse vídeo vai para você que tem um computador antigo, com pouca memória, um processador mais fraco, mais antigo, não tem o suporte TPM 2.0, precisa rodar um sistema, um Windows, de preferência o mais atualizado. Então o que eu fiz? Eu criei um arquivo de configuração para instalar o Windows 11 sem verificação TPM 2.0, ele não requer internet, então você cria uma conta local, ele remove todos os bloaters, que são aqueles aplicativos que já vêm pré-instalados no Windows, remove todos, edificou apenas o Microsoft Edge, a parte de segurança do Windows Defender e o Windows Update. E com isso ele consome menos memória, menos processador e você tem um sistema mais novo, ocupando menos recursos da máquina, tá certo? Então acompanha o vídeo, eu vou deixar o arquivo de configuração para download aqui, vou deixar o link do outro vídeo que eu fiz explicando como cria esse arquivo passo a passo. Hoje eu vou passar só por cima rapidinho, não vou explicar muito para não deixar o vídeo extenso. E vou deixar tudo aqui na descrição explicando, qualquer dúvida pode comentar que eu respondo todos os comentários. E é isso aí, tá? Acompanha o vídeo, já deixa a inscrição, se não é inscrito já se inscreve no canal, deixa o curtir e vamos para o vídeo que... O resultado vai ser bem interessante. Então vamos aqui, começando no pendrive, um pendrive do Windows 11, criei um software da Microsoft, esse é o arquivo de configuração e esse é o site. Vou deixar o link do vídeo que eu explico como utilizar esse site por completo. Aqui eu vou carregar o arquivo de configuração, mostrar como que ficou os ajustes. Então aqui está, eu escolhi para definir a linguagem, os 64 bits e tal. Eu não vou passar tudo aqui, porque senão vai demorar o vídeo. O que eu vou mostrar é a parte dos bloaters. São os aplicativos extra. São os aplicativos que ele instala aqui, ó. Nessa parte, ó. Remove bloater, tá vendo? Eu selecionei tudo. Tudo, 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 tudo. Então eu vou fazer essa instalação e vamos ver como que vai terminar esse Windows, sem todos esses aplicativos que vêm já instalados no Windows, tá? Então vamos seguir a instalação. O arquivo já está dentro do pendrive. Eu vou reiniciar a máquina aqui. Para dar o boot pelo pendrive e começar a instalação. Aqui eu vou iniciar o pendrive. Então eu vou escolher aqui o pendrive, né? Vou colocar o EFI. Essa parte eu posso personalizar também, mas eu não mexi, nem me mantive para escolher. Eu vou remover todas as partições do SSD. Pronto. Removir, avançar. E agora ele vai fazer a instalação. Só aguardar. Aqui ele já começou a fazer a configuração. Aqui já está fazendo o processo de script, ó. Do arquivo de configuração que foi criado. Então eu vou iniciar no normal aqui o procedimento. Já entra no modo que não tem internet. Então já está com essa configuração também. Então eu vou colocar o log de usuário aqui. Usuário. Essa parte também dá para deixar definida. Eu posso deixar o usuário criado, inclusive. Terminou a instalação. Agora ele começa a configuração. Ele abre essas janelas de prompt. Então terminou. Todos os aplicativos, ó. Não tem nada. Limpo, limpo, limpo. Carregou aqui a parte de segurança que eu deixei. A memória está usando 2,5 GB de 8 GB. E é uma instalação bem leve. Não tem aqueles aplicativos. Vamos ver o que tem aqui no programa de recursos. Só tem o navegador do Edge. A gente pode entrar na internet. Baixar os aplicativos. Vamos verificar aqui nos aplicativos, ó. Botão direito, aplicativos instalados. Estou segurando o celular com a mão. Então às vezes sai um pouco do enquadro. Ó, ficou somente isso instalado. E ainda assim, dá para tirar essa assistência de jogos. Dá para desinstalar aqui. É, só isso. E depois ficou pelo menos o Edge para você entrar na internet e baixar os outros aplicativos que você precisar. E o Microsoft Store continua aqui, embaixo. Também aqui, se você quiser baixar de novo o aplicativo Fotos, você pode vir aqui e baixar o Fotos. o que estava, né? Aqui, ó. Fotos na Microsoft. Então, dá para baixar aqui novamente. E você vai instalando só o que você precisar. E aqui está uma instalação limpa, leve. Vamos ver quanto ela está ocupando de disco aqui, ó. 24 GB, ó. 22 GB. Então, está uma instalação muito boa para computadores fracos. Computadores com pouca memória RAM, pouco processador. Eu vou conectar na internet aqui. Fazer as atualizações. Cadê? É, ele começou a fazer as atualizações já, ó. Então, o Windows Update funcionou normal. Estou conferindo aqui o Windows Update. Concluído, ó. Atualizado. Agora eu vou fazer a limpeza de disco. Eliminar os temporários que ele acumulou, né? Com a instalação das atualizações. Para no final a gente ver qual o tamanho dessa instalação mínima aqui. Quanto que ela ocupou atualizada. Agora vamos esperar ele concluir. Aí eu vou fazer um resumo final como ficou a instalação e o uso de disco. Terminou a limpeza. Então é isso. A instalação ficou pronta. Estou aqui em sistema sobre, ó. Armazenamentos. Usando 29 GB. Essa foi a instalação do Windows 11 leve. Muito leve. Agora é só instalar os aplicativos que você deseja utilizar e está pronto. Chegando ao final de mais um vídeo. Essa foi a instalação do Windows 11 leve. Gostou? Já deixa um curtir. Confere se está inscrito no canal. Comenta aqui embaixo se você já fez essa instalação. Se fez depois de assistir o vídeo. Se deu tudo certo. Como que foi. Beleza? E é isso aí. Valeu. Obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.